É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo o vídeo. Hoje é 19 de março de 2023, domingo, 2 horas e 33 minutos da tarde, aqui na minha cidade de Guajara Mirim, no estado de Rondônia. Meu nome é Neurimar de Lima Viana e hoje vou sair para tentar fazer um vídeo difícil, gente. Deixa o carro sair. O vídeo de hoje não vai ser fácil. Espero que seja fácil. Porque eu quero filmar o novo porto que o presidente Bolsonaro fez aqui em Guajara Mirim, um porto alfandegário, né, de carga e descarga, de mercadoria aqui em Guajara Mirim, um bonito porto, bem feito, bem caprichado aqui. Mais para cá, do porto onde hoje existe, o porto antigo, né, de carga e descarga e transporte de pessoas. Mas, por enquanto, esse porto que eu quero filmar hoje, ele ainda não foi, ele já está pronto, mas não foi inaugurado, né. E há uma certa barreira ali para a gente filmar, vigias, mas eu vou, com a ajuda de Deus, fé em Deus, que eu vou conseguir mostrar para vocês esse novo porto, principalmente para os Guajara Mirim, que estão aí espalhados pelo Brasil, né, vocês conhecerem esse porto, que só falta inaugurar e algumas burocracias que estão lhe pedindo ainda, né. Então, vou pegar meu carro aqui, vou pausar e a gente começa a filmar já chegando lá perto. Gente, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, tem umas filmagens aí, no dia que aquela padaria ali, ó, padaria Ilma, né, que é o prédio original, pegou fogo numa noite que faltou energia e colocaram o véu, não sei como foi, e foi muito triste, né, o Núzio, que é o dono daí, 15 funcionários, mas receberam muito apoio, ajuda, né, e o cunhado meu, que tem esse ponto aqui, por nome, apelido de galego, Guajara Mirim, é, depois de um tempo aí, ele cedeu, né, sem cobrar aluguel, sem cobrar nada, nem do ponto, nem do depósito, nem da casa, que aquela casa lá é dele, do meu cunhado, e aí a padaria Ilma tá com uns três meses que ela tá todo vapor aqui, é, é, vendendo aqui na, no prédio do meu cunhado aqui, ao lado aqui, ó, é, o meu cunhado é uma pessoa muito legal assim, gente, pra se solidarizar com a situação do próximo, né, então, eu só queria, porque na verdade, eu dormi no ponto, né, no dia que eles inauguraram aqui desse lado, que eles passaram pra cá, era pra mim ter vindo, pra mostrar pra vocês, né, mas aí eu me desliguei, mas tá aí, a padaria Ilma tá funcionando provisoriamente aqui no prédio, bem ao lado aqui, ó, aqui, aqui era a do dono mesmo, pegou fogo, e aqui tá no prédio do meu cunhado, que não tá cobrando nada dele, é só pra ele se reerguer novamente, aí os funcionários voltaram de novo, pra trabalhar, graças a Deus deu tudo certo, tá dando certo, tá, então, eu parei aqui só pra mostrar esse detalhe, tá, a padaria Ilma já tá, há mais de três meses, eu acho, aí já vendendo pão gostoso aqui em Guajarami, vários tipos de coisas, então, valeu, gente, a gente continua até chegar lá no Porto. Gente, eu tô aqui na Avenida Princesa Isabel, sentido, é, a beira do rio, né, bairro centro, tô no bairro 10 de abril, já já eu entro no bairro Serraria, essa área próxima que eu vou entrar foi recapeada, né, uma área melhor, aqui, ó, tá de chegar, tá lisinho, né, é aí a união do município com o estado, só que não tem saneamento básico, não tem escoamento de água, e a sorte é que o inverno esse ano tá fraco, senão já estaria muito, muito desse trabalho que foi feito, e bem feito, né, já tinha estragado, pelo motivo, pelo fato de não ter escoamento de água, não tem galeria. Guajarami, vai ter umas galeriazinhas só lá pelo centro mesmo, onde começou Guajarami, e é onde quase não tem mais ninguém, acabou o centro antigo. Aí, como hoje é domingo, tem uma música do Raul Seixas que fala, ele canta, cantava, Hoje é domingo, missa, praia, céu de anil, tem sangue no jornal, bandeira na Avenida Zil. Lá por detrás da triste, linda Zona Sul, vai tudo muito bem, formigas que trafegam sem porquê. E lá, e da janela destes quartos de pensão, eu como vetor, tranquilo, tento uma transmutação. Aí fala, Ei, 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 seu moço, do disco voador, me leve com você, pra onde você for. Ei, 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 seu moço, mas não me deixa aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Ei, ei, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. E estamos chegando, gente, já no final aqui, na beira do rio, que é o bairro São José, para os Guajaramirenses aí, que há muito, né, que não vem aqui, mora fora, asfaltada aqui, a Princesa Isabel, até o final do Triângulo ali. Agora eu saio do bairro São José, e chego no bairro do Triângulo. Ainda estou no bairro São José, que é a igreja do Divino, que chama, né, católica. E praticamente entrei no bairro Triângulo agora. Exatamente agora. É um bairrozinho em periferia, mais pobre, a maioria aqui, 70% é boliviano. Os moradores e descendentes de boliviano. muito mato, né, porque aqui é muito baixo. Então, quando Guajaramirinha laga, aqui é a primeira região a ser lagada. Inclusive, em 2014, a água chegou, tipo, num telhado dessa casa aí, ó. Tá vendo? Tá vendo essa lonazinha azul? Cobriu. A maior enchente, uma das maiores enchentes de 2014. Eu tenho um vídeo aí, gente, do meu canal Neirinha, uma vídeo dessa enchente aí, de 2014. É só vocês procurarem aí, vão achar aí, sobre enchente. E no Guajará vídeos, que eu tenho dois canais, né, um é oficial e o outro é por segurança, devido à censura. Que eu, que todo YouTube sofre, né, dependendo do que ele fala. Ele pode perder o canal e a gente tem que ter um segundo canal. Pra ter os vídeos da gente guardado lá, né. Senão perde tudo. Então, eu tenho esse, que é o Neurimavid, que eu agradeço aí aos inscritos. Aqui os bolivianos vendem gás, mais barato. Que traz da Bolívia, gasolina mais barata. Só que a gasolina brasileira é melhor, né. Mas aí, pra quem não tá podendo, recorre aos bolivianos aqui. É, R$3,80 a gasolina boliviana. R$3,80. E o gás, se eu não me engano, chega a R$90, o gás deles aqui. Aqui é uma distribuidora, chamada Nova Era. E eu tô... Ali já tá o rio. E eu tô me aproximando, gente, do meu objetivo, tá. Que é o porto... Novo porto alfandegário de Guajaramirim. Aqui é a mineração paranaense, vendaria lavada. Deus ajude que a pessoa esteja vigiando lá. Tudo é parte aqui da beira do rio, aqui, ó. Aqui é a casa dos índios aí, o porto dos índios. Olha, o boliviano oferecendo gasolina. Só que eu quero colocar mais não agora, que eu tenho que fazer esse vídeo. Tô no centro de Guajaramirim, gente, não é, Bí? Já... Ó o porto aí, ó. De cara aí, ó. A ladeira. A parte de... A subida ali, toda de... De concreto. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, gente, às 2 horas e 48 minutos da tarde desse dia 19 de março de 2023, domingo. Eu, Nourimar de Lima Viana, me encontro... Aqui tá o meu carro, tem uns cachorros ali. Me encontro aqui no porto, o novo porto alfandegário de Guajaramirim, construção feita pelo... Deixa eu... Trouxe os dados aqui, pra mim não me enrolar, né, que as informações são um pouco... São estantes. Essa obra, gente, foi iniciada em julho de 2021. E concluída em dezembro de 2022. Foi bem rápido. É uma obra... Aqui tem um motor, um gerador de energia, ó. É... Ela tá assim... Deixa eu subir por aqui. Deixa eu passar aqui por cima da fita. Esse porto, a finalidade dele é principalmente carga e descarga de mercadoria do Brasil pra Bolívia. E talvez vice-versa, né. É uma obra do governo Bolsonaro, pra Guajaramirim. É... Engraçado que esse galpão que eles fizeram aqui... Ele é uma... É uma imitação do... Um pouco do museu histórico. O museu que tem ali, ó. Tá lá na frente. Onde... Onde... O museu ali, antigamente, era a estação de trem, né. Quando... Andava-se de trem ainda. De Porto Velho, agora já era amiguinho. Aí virou... A estação virou museu e... E eles homenagearam aqui... Esse... Esse porto, né. Com esse... Essa casa com os formatos ali... Bem parecido com o museu histórico de Guajaramirim. Aí... Aqui é a parte que eu esqueci, ó. Isso aqui, ó. Pra vocês verem como é obra... De primeiro mundo. Isso aqui é pros deficientes, ó. Vocês já viram aí, ó. Aqui não é... Já... Na verdade, isso aqui é pros deficientes subir, ó. Tem a ladeira. Tudo certinho. Tudo com cerca. Proteção. Aí ele entra aqui, aí vem e sobe pra cá, ó. Aí aqui... Está o grupo gerador. Mas ainda não tá funcionando, tá, gente. Tá pronto já. Ficou pronto em dezembro de 2022. Mas não tá ainda... Funcionando. E eu vou dizer pra vocês por quê. Não tá funcionando porque falta... É... Pra libertação... Tem dificuldade aqui por causa do vento. Falta... Para liberar o porto... Por falta de alvaraz... E documento de licença... Tanto do Corpo de Bombeiros... Quanto... Da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental... Sedan... E da Marinha. Os trâmites para o convênio estão em andamento. Foi investido... Foi investido... Gente... Nessa obra aqui... Foi investido nessa obra... 6 milhões... Ponto... Oitocentos mil reais... É... Para... A conclusão da obra. Foi o gasto... Você... É... Eu não quis vir... Aliás... Teve uma morte... Acidental... Durante a construção desse porto... Um trabalhador estava... Na hora do almoço... Encostado... Tinha uma embarcação por aqui... E caiu um pedaço da... Da embarcação... Que estava em cima de outro... Em cima de dois trabalhadores... E um deles... Não resistiu... E veio a óbito... Então... Aí o... Deve ser... A... O escritório, né... A... Digamos assim... O... 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 O cais, né... Do porto aí... O cais aí... O... O... Onde fica aí a... A administração... Tudo, né... E... Até algum depósito... Mas... Um... Um... Um projeto... Muito bem elaborado... Bem feito... Tem lâmpadas aqui, ó... Várias... Postes... Com lâmpadas... Tem até... Fizeram até uns... Fizeram até uns... Fizeram até uns... Uns... Um jardinzinho aqui, né... Que precisa ser cuidado só... Mas tudo... Muito bem pensado... O engenheiro que fez, né... Aqui sim, gente... É engenharia... Engenharia japonesa... Então... Quando isso aqui... Começar a funcionar... Muita coisa vai melhorar aí... Pro... Pro... Pro comércio, né... De Guajaramirim... Pra Bolívia... Os comerciantes... Aí, gente... Tudo isso aqui... Depois... Isso aqui vai... Quando tiver mesmo em atividade... Vão cuidar... Com o carinho... Desses... Jardinzinho aqui, né... Aqui é uma espécie de pátio, né... Aqui... É... Aqui vai entrar caminhões... Acho que ali, ó... Os caminhões... É... Assim... O movimento maior vai ser nessa área aqui, né... Acho que vai ficar carretas... Estacionadas nesse pedaço aqui... Ali é a casa do vigilante ali... Ainda bem que ele não... Tá me perturbando... Então... Com certeza... As carretas vão ficar... Aqui... E as cargas... E... As que for preciso cruzar... Tem uma varinha de ferro ali... Que levanta... Aí a carreta passa pra lá... As que tiver... Descarregar... E... Vai ser descarregado nas canoas... Nas... Canoas grandes da Bolívia, né... Ou balsa... Não sei... Então... Para o... Pessoal aí de... Guajaramirim... Estão morando aí... Outras localidades do Brasil... Estou passando essa novidade aí pra vocês... E também pros... Que não são daqui, né... Que são meus inscritos... Agradeço... Aos inscritos... Novos e antigos... Pela inscrição... Aí aqui já é a rampa... Da descida... Onde as carretas vão descer, né... Pra ficar mais próximo ali do... Das embarcações que irão levar... Ou trazer... Da Bolívia... Da Bolívia... Mas... É... No nosso caso aqui, gente... A Bolívia... Nós... Nós quase... Nós não compro nada da Bolívia, né... Aqui o que vem da Bolívia... É quem é traficante... Traz droga, né... Traz essas coisas... Até o comércio da Bolívia... Tá muito fraco, né... De... Bijuterias... De roupas... Essas coisas... Tá muito fraco... De eletrônico... Muito, muito, muito fraco... O câmbio tá... Tá... Desfavorável... Aqui tem uma escadaria, ó... Aqui é rampa... Aqui já é uma escadaria... Pra subir e descer pessoas... Acredito que seja pra... Alguma embarcação que... Que encoste ali... Pra pessoa não entrar na área... De trabalho aqui... De carga e descarga... Sobe... Por essa escada aqui... E... Vocês tão vendo... Essa coluna aí, gente... Aí, ó... Não é concreto... É pedra... É... É... Sexto de pedra... Amarrado com arame... Pra aguentar... Impacto de enchente... Coisa bem feita mesmo... Aguentar enchente mesmo... Então... Esse é um... Um porto... Futuramente... Quando inaugurado... Será... Pra... Não vai ser mais lá... Porque... Agora... Há muitos anos... Há... Cinquenta anos atrás... Que as cargas e descargas... É feita... Lá perto... Do outro porto... Onde eu já mostrei pra vocês... De carga e descarga... E de embarca e desembarque... Né... É um do lado do outro... Então... A parte de carga e descarga... Provavelmente... Vai vir pra cá... Vai ficar... Talvez lá... Só o embarque de pessoas... É... Pra Bolívia... Né... Embarque... De pessoas... Embarcação... Né... Pra ir... E vim da Bolívia... Então isso aqui é... É bem dizer... Melhor que concreto... É pedra... Aí como eu tô vendo aqui... Sinais de... É... Deficiente... Né... É um pátio... Aqui é o pátio... Dos carros... Pátio de... De carro de funcionário... Né... Dos funcionários... Talvez... Pátio até de pessoas... Pra quem chegar mesmo... Quiser estacionar aqui... Talvez... Ali ó... Exclusivo... Deficiente físico... Exclusivo... Deficiente físico... Tudinho aqui... Aqui já é pra idoso... Exclusivo pra idoso... É duas vagas pra deficiente... E duas vagas pra idoso... Sabe gente... Aquela coisa... Bem pensada... Bonita... De se ver... Dá gosto de ver... As obras... Feitas pelo... No período do presidente Bolsonaro... O Guajara Mirim... Nunca teve uma obra assim... Relevante que nem essa... Nós tava animado aí... Pela nossa ponte... Pela nossa ponte... Porque... O Brasil deve uma ponte... É... Pra Bolívia né... De concreto... Desde o tratado de Petrópolis... Na construção da Estrada de Ferro Mamoré... Lá em mil... Mil e novecentos e... Quinze... Quando foi inaugurada a Estrada de Ferro... Ou foi em mil novecentos e doze... Que o Brasil deve... Uma ponte... Mas com... Esse... Essa situação aí... No mínimo estranha... Do presidente... Ter perdido as eleições... Que eu acho que não perdeu... Eu acho não... Tenho certeza... Essa ponte... Pode esquecer que ela... Porque já tava nos projetos do... Do ministro Tarcísio... Ele chegou a comentar... Assim como ele fez essa ponte aqui... No... O presidente fez... Terminou essa ponte aqui do Abonã né... Que vai pro Acre... Aí... Algumas pessoas daqui... A doutora Thaisa... Que hoje é deputada... Estadual... Conversou e... E o... É... É... O ex-ministro Tarcísio... É... De Freitas... Que era o ministro da Infraestrutura... É... Chegou a cogitar que essa ponte... Tava nos planos deles... É... Brasil... Aqui... Bolívia... Só que não por aqui... Mas lá pra baixo a ponte... Entendeu gente... Em outro local... Então como o presidente... Não sentou na cadeira... Como era pra sentar... É... Assumir porque ele ganhou... Infelizmente... Nós pode esquecer hein... E se conformar... Pelo menos com esse porto aqui... Obra do presidente... Do... 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 Gente... Os órgãos... Os órgãos envolvidos... Nessa obra aqui... Estão vendo aí... A... A beleza... Estão vendo a beleza aqui ó... Do Rio Mamoré... Sempre que eu falo pra vocês... Eu moro na divisa... Entre Brasil e Bolívia... Dividido pelo Rio Mamoré... Esse aqui é o Rio Mamoré... Ali é uma embarcação que vem... Vem da Bolívia... Vem da Bolívia... O zoom não quer abrir aqui gente... Abriu... Tá lá ó... Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui na Bolívia... Olha lá ó... Tá vendo... O nome daquela cidade ali é... É Guajaramirim... É uma versão boliviana da palavra Guajaramirim... É o mesmo nome... Laika... Então... Ó... Aqui é pedras também ó... Com arame... Pra suportar o impacto de um axê... Gente... As empresas... Que estão envolvidas aqui... São... O DENIT... Entendeu... O DENIT... É... O DENIT... É... O DENIT... Esqueci de anotar aqui gente... Mas o principal é o DENIT... Tá... E o... O... O Ministério de Desenvolvimento... É... Rodoviário... E... São três órgãos... Federais... Que fizeram parte dessa construção... Mas principalmente o DENIT... Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte... É... É... A inauguração... Tá esbarrando na burocracia... Entendeu gente... Aqui é o pátio de carro... Tá gente... Olha lá como tá chovendo lá pra Bolívia... Ali é... Isso ali é uma ilha gente... Tá vendo ali na frente... É uma ilha tá... Do lado de lá tem outro braço do rio lá ó... Pode ver... Dá pra... Dá pra ver... Que o braço do rio passa lá... Do outro lado... Aí... Isso ali é uma ilha que pertence a nós... No Brasil... É uma fazendinha lá... Pessoal plano tá banando... Então gente... Graças a Deus deu certo pra mim... Mostrar... Essa... Essa beleza pra vocês né... Essa... Esse grande investimento aqui... Na cidade de Guajaramirim... No estado de Rondonha né... Uma coisa de vergonha... Porque... Faz vergonha o nosso porto ali... Nosso porto ali... De embarque e desembarque ali... De pessoas ainda... Ainda dá pra passar... Mas o de embarque e desembarque de... Mercadoria pra Bolívia... Muito... Só na Pissar... Só no Cascalho... Não tem nada de... De concreto não... E aqui tá tudo ó... Tudo no concreto... Tudo bem feito... Coisa... De primeiro mundo... Aí tem um pátio pra lá... Grande né... Não vou me aproximar ali... Porque pode o... O guarda... O vigia não... Gostar né... Mas tem luz... Tem luz... Todo canto tem lâmpada lá... Lâmpada ali... Lâmpada... 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 Outro... Outro postezinho... Mais um... Mais um... Mais um... É LED ó... Mais um aqui... Mais outro ali... Mais outro... Mais outro lá embaixo... Tudo... Tudo bem feito... Coisa do Japão... Até lixo aqui ó... O pessoal colocar... Já tem a lixeira aqui... Pra cada tipo de lixo... Gente eu fico assim... Admirado... Imagine... Se o presidente Bolsonaro... Ficasse mais quatro anos... Todo o Brasil ia ganhar em Guajaramirim... Ali ó... Instalação portuária de Guajaramirim Rondonha... Aqui deve ser o... Escritório né... Onde... Vai trabalhar aí... Quando inaugurar... Se Deus quiser... Não sei quando... Porque... Tá um impasse aí... Com corpo de bombeiro... Com órgão ambiental... Um órgão ambiental... Sedã... É... Marinha... Esperamos que... É... Eles se entendam não... Não é... E... Isso aqui volte... Comece a... A dar lucro né... Porque prejuízo não pode... Melhor... Melhorar... A infraestrutura né... De transporte... De mercadoria... Tanto... Pra quem... Dirige carro... É... Aqui ó... Muito... Tudo projetado pra isso né... Carreta... Como para os... As embarcações né... As embarcações que encostam aqui gente... Não é aquelas embarcações... Naviozão não tá... São pequenas embarcações... Ou... Uma balsa... Ou... Ou vão fazer uma balsa... Não sei né... Mas... Talvez... Que vai continuar sendo... Ah tá... É... No caso... Acho que... Não sei... Vamos ver... Quando... Tiver funcionando gente... Eu prometo pra vocês... Que eu volto aqui... É... Talvez que a parte de... De... Embarque e desembarque de pessoas... Continua no outro porto antigo lá... O tradicional... E aqui... Vai... Passar... A ser o... O... O porto de... De... Alfandegário né... Embarque e desembarque... Talvez que até a Receita Federal... Já que tá falando... Alfandegário... Talvez que até a Receita Federal... Vai vir pra cá também... Pra esse porto... Não sei... Aqui... Então gente... Bom gente... A... Alfandegário fica mais onde... Onde as pessoas passam né... Então... Se aqui não vai transportar pessoas... A Alfandegário vai continuar lá né... É... Onde fiscaliza a mercadoria... Que vem da Bolívia... Essas coisas... Então gente... É isso aí... Graças a Deus... Consegui... Passar essas imagens... Pra vocês... Do novo porto... De carga e descarga... De Guajaramirim... Que já tá... 100% pronto... Só aguardando... Aí... A burocracia passar... Dos órgãos... Que tão... Que tem que... Que resolver isso aí... Porque o porto... Já tá pronto... Ele tá barrado... Na burocracia só... Então assim que essas... Partes burocráticas... For resolvidas... Esse porto vai... Passar... Aos poucos... Vai começar a transportar... Mercadoria pra Bolívia... E talvez... Dificilmente... Vim da Bolívia também... E aí... Quando tiver... Isto... Se Deus quiser... Estiver vivo... E tiver... As embarcações... Embarcando aqui... Eu venho aqui... E mostro pra vocês... Ok... Então eu vou ficar com essas imagens aqui... Agora em 3 horas e 11 minutos da tarde... Desse dia... É... 19 de março de 2023... Domingo... Então valeu gente... Forte abraço... Até o próximo vídeo... Se Deus quiser...